Funcionários de uma casa lotérica em João Pessoa conseguiram impedir um assalto. Um homem entrou no local e foi direto para os caixas. Desconfiadas, as mulheres chamaram os seguranças. Quando o assaltante percebeu, tomou o dinheiro de um caixa e tentou fugir para outra sala. Mas elas partiram para cima do rapaz, como você pode ver nas imagens, que foi dominado em poucos segundos. A polícia alerta que as vítimas de um assalto nunca devem reagir, mesmo quando o bandido não está armado. Obrigado.